Meninos e meninas que, como eu, adoram dar pitaco no guarda-roupa do namorado, esse bem que tem de hoje é pra vocês. Há pouquinho tempo atrás, eu fui na exposência de ajudar meu namorado a encontrar um sapatênis. E aí eu vi o quanto de variedade e quanto a opção bacana vocês, homens, têm. O sapatênis é um coringa, todo mundo sabe. Mas também tem outros sapatos que são super tendência e valem muito o investimento. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o sapatênis que meu namorado escolheu, com a minha preciosa ajuda, é claro. Esse aqui, da OU, vinho, porque tá em alta, uma cor que tá em alta, foge do óbvio e também é fácil de combinar. Ah, eu adoro esse estilo mais despojado. E eu acho sim que o homem tem que se preocupar com a produção, tanto quanto a gente. Concordam, meninas? Nada mais justo, né? Esse mocassim aqui é da Ferracine. Ele é todo em camurça, azul marinho e tá super estiloso, não tá? E esse vermelho aqui, da West Coast, modelo super tendência, com um estilo bem despojado, fica ótimo com t-shirt e bermuda. Ele é numa cor vibrante, que também é outra tendência dessa primavera-verão e dá um destaque ainda maior pros pés na produção. Ah, deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês a sandália que eu tô calçando hoje, linda, da Julia Dona, uma gladiadorazinha, também lá da Esposende, super charmosa. Esses e muitos outros modelos vocês encontram lá na Esposende, certo? Agora eu quero saber o que vocês acharam das nossas dicas. Conta pra gente aqui nos comentários. Semana que vem a gente volta com mais um Vem Que Tem. Até lá! Tchau!